O primeiro produto que eu vou usar é esse Prime da Light Skin. Ele é bem suave e deixa a pele com o iluminado bem bonito. Quando eu tô com muita olheira, o que não pode faltar é esse corretivo salmão, eu aplico ali uma camada bem fininha por toda a olheira. E em seguida, pra tampar essa cor laranja, eu venho com um corretivo do tom da minha pele. Como eu já cobri ali o que realmente me incomodava, eu vou aplicar ali por todo o rosto essa base da Light Skin também, que ela é bem levinha, é só pra uniformizar ali o tom da pele. E pra selar bem essa pele e fazer com que o corretivo não saia do lugar, eu vou vir ali com um pó solto, esse é bem fininho da Light Skin, e vou deixar ali agindo por alguns instantes. e pra deixar o rosto bem contornado, eu vou vir com esse bastão de contorno cremoso e passo ali onde eu quero contornar o rosto. E em seguida, eu venho esfumando tudo com um pincel, tirando ali qualquer marcação. E pra finalizar aí o contorno do rosto, eu vou vir com o Photoshop, só que em pó, e passo ali por todo o cantor. E em seguida, retiro ali o pó que ficou abaixo dos olhos, e espalho por todo o rosto. Como eu sempre gosto da sobrancelha com o efeito mais natural, eu só venho com o lápis ali de sobrancelha, preenchendo qualquer falha. E esse lápis pra mim é excelente, que ele tem esse fundo cinza aí, universal, que fica bem natural no meu tom. E pra deixar ali os fios todos no lugar, eu uso esse gel que vem nesse corretor de sobrancelha. E para o blush, não poderia ser outro. Eu tô viciada nesse trio de blushs iluminadores. E aí eu gosto de fazer uma misturinha com todas as cores. Pra fazer a make durar por mais tempo, e dar aquele efeito iluminado, o Final Touch. E para uma pele ainda mais iluminada, eu não dispenso o iluminador. Esse é o Radiante. Nos olhos eu vou usar esse quarteto de sombras, esse é o Diva, com o marrom clarinho ali, mais puxado pro ossinho dentado. Eu vou marcando ali todo o ponto. E com essa sombra aí bem clarinha, eu vou passando ali por todo o comecinho da pálpebra, até o meio. E em seguida com os próprios dedos, eu vou aplicar essa sombra líquida da coleção Summer Vibes. Essa é a cor Praia, tem um fundinho prata super lindo. E com o marrom mais escuro da palheta, eu vou escurecendo ali o cantinho externo dos olhos. E para o delineado, eu vou usar a caneta da Bela hoje. Ela é minha favorita. Super prático fazer o delineado com ela. E para os cílios fortiços, eu vou usar esse efeito aí, Mink 3D. Aplico ali a sombra marronzinha, abaixo dos olhos. E em seguida, eu uso a máscara de cílios, que tem esse aplicador bem fininho, perfeita para os cílios inferiores. E claro, vamos finalizar essa maquiagem com esse batom lindo cinza. É o Matte Fire Talenta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha, e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. É o próximo vídeo. E aí Amém.